Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim gravar a comparação desses dois BB Creams que vocês mesmos me pediram. Eu já estou devendo há muito tempo esse vídeo, eu sei, me desculpem. E hoje então finalmente eu tô aqui pra fazer esse vídeo tão pedido por vocês, tá bom? Então vamos lá começar a comparação entre os dois BB Creams que vocês me pediram. Um é o BB Cream Creme Milagroso 5 em 1, pele perfeita imediatamente, que é o da L'Oreal, que todo mundo aí já conhece, tá bem famoso, na cor clara, ele diz que tem textura oil-free, cobertura natural. E esse aqui, que é o meu preferido, que é o BB Cream da Garnier. Ele tem SPF 20, ele diz aqui que é o Skin Renew Miracle Skin Perfector, pra combination to oily skin, que é pele mista, oleosa. O meu é na cor Light Medium. Esse aqui vem 60ml e esse aqui vem 50ml, então esse aqui vem menos. Infelizmente o da Garnier vocês não encontram aqui no Brasil ainda, não sei se um dia ainda vai ter pra vender aqui, mas vocês encontram na loja Bonnie Makeup ou qualquer outra lojinha online, ou de repente no Ebay tem também. Então vamos lá. Eu vou aplicar de um lado, desse lado eu vou aplicar o da Garnier, desse lado eu vou aplicar o da L'Oreal. Esse aqui da Garnier, eu vou colocar aqui na minha mão, ele é bem líquido, ó, eu nem preciso apertar e ele já pinga. Ó, eu deixei ele aqui de lado, ele já tá escorrendo. Eu acho isso o ruim dele, que como ele tem essa embalagem de bisnaga, e ele é bem líquido, então você tem que tomar muito cuidado, você abre, coloca, já põe a tampinha e eu guardo ele assim. Na verdade deveria ser assim, mas se eu guardar ele desse jeito, quando eu abrir essa tampa já vai escorrer um monte de produto. Então eu gosto de guardar ele assim, tá? De cabeça pra baixo. Eu não gosto de aplicar nada com as mãos, mas quem gosta, sinta-se à vontade. Deixa eu só colocar aqui meu arquinho, pra facilitar. Vou aplicar com esse pincel aqui da Coastal Scents, que eu adoro, que é o Bionic Flat Top Kabuki, eu acho. E eu gosto de aplicar assim, gente, dando batidinhas. Mas você aplica como você quiser. Olha que cobertura excelente que ele tem. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Eu não tô descendo ele pro pescoço, porque depois eu vou tirar, tá? Mas olha só a diferença. Ele é bem mais escuro que a minha pele. Eu sou NC15 na MAC, eu sou a cor mais clara que existe. Então esse BB Cream pra mim, da Garnier, como ele é light, medium, ele é escuro pra minha pele. E eu até acho que depois ele dá uma oxidada maior e ainda fica mais escuro. Porém, ó, ele ainda tá secando um pouquinho, ainda tá com um pouco de brilho, mas ele fica bem sequinho na pele. E ele cobre bem os poros, mas eu não vou conseguir mostrar isso pra vocês, né? Tá vendo? Não sei se vocês conseguem. Já dá pra notar a vermelhidão do meu rosto, ele cobriu. As manchinhas ele cobriu. Ele tem uma excelente cobertura mesmo. Agora eu vou aplicar, então, o da L'Oreal. Eu não vejo necessidade de aplicar uma outra camada dele, porque ele cobriu tudo no meu rosto. E quanto mais camadas, mais tendência a craquelar o produto tem no seu rosto, a derreter. Então não fica legal, gente. Não exagera no produto. Se você passou uma camada e viu que cobriu os seus problemas, não vai passar outra só por passar, tá? A não ser quem realmente tem uma pele com muitas manchas, muitos problemas, aí sim. Fora isso, eu particularmente prefiro botar menos. Ó, o da L'Oreal também é bem líquido. É o mesmo problema. Mal virei. E ele já tá gotejando aqui, ó. Não tô nem apertando, só tô com ele virado. Tá? Esse aqui tem um biquinho. A embalagem deles é bem parecida, né? Os dois são em bisnaga. A diferença é que aquele ali tem um biquinho, esse aqui tem um bico um pouco diferente. Mas ambos são de textura parecida. Porém, esse da L'Oreal é bem mais líquido, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem. Esse aqui escorre bem mais rápido. Vou fazer a mesma coisa, vou aplicar do outro lado. Nossa, é super estranho isso, né? Esse lado escuro, esse lado branco. Não sei se dá pra vocês. Ó, de cara, eu já percebo que esse da L'Oreal é mais escuro que o da Garnier. Bem mais escuro. Não sei se aí na câmera tá dando pra ver essa diferença de cor. Mas vocês podem ver aqui, olha só. Ambos são bem escuros para o meu tom de pele. Esse aqui um pouco menos, esse aqui bem mais, ó. Se vocês notarem. Mas a cobertura deles é bem parecida. Cobre bem. Eu achei que esse da L'Oreal é mais alaranjado, tá? Mais um palupa. Então, assim, em mim, eu não gosto. Esse aqui é a cor clara. Então, claro pra mim seria um médio. Que eles chamam de claro, né? Não dá pra pessoas clarinhas, assim. Pessoas NC15, NW15. Não vá nesse BB Cream que você vai ficar alvorosa. E não tem jeito. Quando você erra pra menos, quando você põe uma mais clara, é mais fácil. Porque aí você aplica um bronzer e dá uma escurecida. Agora, quando você erra pra mais escuro, é muito mais complicado. Eu não vou tacar aqui um quilo de pó branco na minha cara pra ficar parecendo uma massa corrida. Só pra clarear. Então, é meio problemático. Eu adoro esse BB Cream da Garnier. Estou em busca. Eu queria que eles lançassem a cor Solite. Que já existe na versão normal. Que é pra pele seca e normal. Mas esse pra pele combination to oily skin, né? Mista, oleosa. Eles... A primeira cor é a Light Medium. Então, eu tô aí na fé, né? Torcendo pra que eles lancem a cor Solite desse combination to oily skin. Mas enquanto não lança, o que eu faço com ele? Eu aplico ele misturado com um hidratante ou com um protetor solar mais clarinho. Aí, ele fica bom pra meu tom de pele. Tá? Agora, ó. Esse lado já secou. Você vê que ele tem um acabamento semi-mate, ó. Ainda fica um pouquinho de brilho. Mas eu até acho bonito que fica um glow, uma pele natural. Não é uma pele oleosa, porque ela tá sequinha. Tá? Aí, as maiores diferenças pra mim, esses BB Creams são bem parecidos. Os dois são muito bons. Esse da L'Oreal é ótimo. Minha mãe usa, adora. Esse aqui é até dela, não é meu. Eu peguei emprestado só pra fazer esse vídeo. E, no caso, então, o que eu notei foi isso de diferença. Esse da Garnier, ele cobre bem mais os poros, que é uma das promessas desse BB Creams. Mas ele também tem uma ótima cobertura e também fica sequinho. Fica um pouco menos sequinho que esse da Garnier. Mas tá vendo que os dois têm um glow bonito. Cobertura, então, excelente. Porém, eu fico ainda com o da Garnier. Mas como o da Garnier não vende no Brasil, uma ótima opção é o da L'Oreal, tá? O da L'Oreal também é muito bom. Mas, infelizmente, pra quem é bem branca como eu, nenhum dos dois vai servir, tá? Eu encomendei o da Missha, o BB Cream da Missha, né? Que é o coreano. É uma cor mais clara e, quando chegar, eu faço um vídeo pra vocês e mostro se ele realmente funcionou com o batom de pele. Porque é bem difícil BB Creams brasileiros, americanos, servirem pra tons de pele bem branquinhos, né? Os coreanos já têm tonalidades bem mais brancas, né? Então, aí, eu vou ver e conto pra vocês. Mas foi essa, gente, a resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o resultado. Não liguem minha cara umpa-lumpa, que eu tô muito estranha mesmo, com essa cara super morena e o pescoço mega branco. Mas eu não vou passar no pescoço, porque eu vou tirar essa maquiagem agora. E eu não quero ter que tirar até o pescoço, que fica mais complicado, tá bom? Então, foi isso, gente. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei pra mim. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. É rapidinho, é só clicar aqui ou aqui. E me segue lá também nas redes sociais, pra gente estar sempre em contato, pra você não perder nada, nenhuma atualização do canal, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!